e fala pessoal beleza pessoal hoje eu tô aqui para trazer uma notícia para vocês uma notícia muito boa que há muito tempo a gente não via aqui em Mairinque que a renovação total aqui da frota de ônibus do município com isso todo mundo aí que utiliza o transporte público aqui na cidade vai estar ganhando né são ônibus novos tem esses grandes tem esses menores aqui que vai estar circulando aí pela cidade e essa é uma conquista da atual administração do prefeito Toninho Gementi todo mundo aí né da cidade vai estar ganhando né todo mundo que utiliza o transporte público vamos acompanhar pessoal né essa entrega nessa conquista aqui da nossa cidade olha pessoal os ônibus totalmente novos equipados são ônibus adaptados aí para pessoas que têm deficiência né então é um evento aqui histórico aqui na cidade eu mesmo há muito tempo que moro aqui não via isso acontecer aqui na nossa cidade então é uma conquista que merece né um evento desse nessa apresentação que está sendo feita aqui e vamos acompanhar tudo pessoal aí com é de drone com imagens exclusivas Bora lá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.